Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Pau, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Giz, metiolate, bandeja, escadão, tênis, cadarço, alufada, colchão Quebra a cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão Criança não trabalha, criança dá trabalho Criança não trabalha Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Pau, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Criança não trabalha, criança dá trabalho Criança não trabalha Criança não trabalha Um, dois, dois, três, quatro, três, quatro, feijão, mochi, cinco, seis, tudo outra vez Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Pela, pelúcia, serenda, craiô, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom Tanque de areia e noceia, pirata, baleia, manteiga no pão Criança não trabalha, criança dá trabalho Láxia Banho de rio, banho de mar, pula a cela, bombom Quebra a cabeça, boneca, penteca, baleia, manteiga no pão Não trabalha Banho de rio, 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 banho de rio.